No quarto onde eu me deito, tudo são penas voando. As penas estava eu comigo, só as disfarço cantando. Estava dormindo, acordei ao cantar do mandorilho. Pois até no meu beirão, dá-me pena, coitadinha. Por ela estar lá sozinha, ouvia, não desanguei. Ao cantar do mandorilho, Salvadorinho, acordei. Despedida, despedida, como fez um passarinho. Bateu as asas, voou, sem deixar penas no ninho. Mas com a vana dormindo, bordei. Ao cantar numa durinha, pois anda no meu meirão. Dá-lhe a pena, coitadinha, por ela estava sozinha. Ouvia não me zanguei, ao cantar numa durinha. Estava dormindo, acordei. Aplausos.